É verdade, de acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o segundo homicídio do sábado em Rondonópolis aconteceu aqui nas imediações do residencial Farias. A gente está observando aqui a aglomeração de pessoas nesta via de acesso aqui ao bairro. A gente observa ali a viatura da Politec, a perícia oficial, Instituto Médico Legal e também a Polícia Militar presentes aqui no local da ocorrência. Pelo portão aqui a gente observa que o corpo da vítima está lá e olha aquela senhora levantando as mãos para cima, familiares desesperados, lamentavelmente com mais um homicídio ocorrido em Rondonópolis, o segundo apenas no sábado. A polícia vai registrando aqui a ocorrência relacionada a este fato, os familiares desolados no acesso ali à residência. Uma cena muito triste aqui, mais um caso registrado e o corpo vai sendo recolhido ali para ser transportado até o Instituto Médico Legal, onde o exame de necropsia vai ser feito. Dr. Nilson Cândido, o que já pode ser apurado preliminarmente aqui no local do crime? Mais ou menos cinco disparos, cinco projetos de entrada e mais um para aumentar. E nós apuramos preliminarmente aí que foi um acerto de conta, né? Porque foi encontrado até um projetil no local, um estanho e tal. E agora nós vamos levar o corpo lá para o PML para poder fazer maiores exames, mais detalhados e tal. Mas o que a gente tem a afirmar é que foi homicídio por disparo de arma de fogo, Jandir. A vítima tinha mais de um tiro? Ah, cinco tiros. Estava dentro da casa ou no quintal? Não, no interior da casa. Não, aqui no... perto do portão ali, né? É deitado ventralmente e tal e parece que foi acerto de conta. Bom, as informações preliminares dos peritos presentes aqui no local. A polícia militar identificou a vítima como sendo Nelson Fernandes de Oliveira, 44 anos de idade. A ocorrência foi registrada na delegacia de plantão. Durante os procedimentos policiais, foi encontrado em um dos bolsos da vítima esta arma de fogo, um revólver com três munições intactas que acabou sendo apreendido. Isto tudo faz parte da ocorrência policial e deve ser agora encaminhado à Polícia Judiciária Civil para as investigações do caso.